Bom, por falar em imperialismo, nós temos que voltar à questão dos Yanomami. Duas coisas importantíssimas sobre essa questão do Yanomami. A primeira delas é o seguinte. Passou despercebido, na época, mas veio à tona agora, o fato de que um dos supostos líderes do povo Yanomami, um cidadão chamado Dário Kopenawa, ele esteve na ONU em 2021, quer dizer, um ano e pouco atrás, falando com a Michelle Bachelet e fazendo a seguinte denúncia de que o governo brasileiro, que na época era o Bolsonaro, o Estado brasileiro, ele não era capaz de garantir os direitos dos Yanomami. Quer dizer, é uma coisa muito grave isso daí. A formulação, por exemplo, é muito clara. Se o Estado brasileiro não é capaz de garantir, então eles teriam que estar fora do Brasil para serem garantidos. É uma posição muito reacionária. Por quê? Porque se você acha que algum direito de alguma pessoa que mora no Brasil, de algum brasileiro, tem que ser garantido, você tem que lutar por isso. Você não tem que chamar o exército imperialista para salvar a sua pele. Essa posição é uma posição profundamente reacionária. Ele não foi lá para fazer propaganda. Ele não foi lá para denunciar o que estava acontecendo, etc. Ele foi lá para falar que a situação era insustentável. Bom, alguns dias atrás, no meio da crise aqui, mais exatamente ontem, o Brasil 247 fez uma entrevista com outro grande líder indígena, que é o Ailton Krenak. Um líder indígena é um indígena do PSDB. A articulista do 247 apresenta ele da seguinte maneira. Ambientalista, filósofo, poeta, escritor e uma das maiores lideranças indígenas no Brasil. Só isso daqui já dá a entender que é tudo uma farsa, porque a situação do índio brasileiro não permite essa grandiosidade toda. Aí ele diz o seguinte, que a situação da terra indígena Yanomami, não do povo Yanomami, da terra, é agora muito mais grave, porque além dos ataques e destruição de sempre, o crime e o garimpo chegaram ao coração do território. Ele diz o seguinte, aspas, não são apenas os garimpeiros, como historicamente acontecia, agora tem o braço do crime organizado, atuando ao lado deles e contaminando a vida política da região. Uma parte do território brasileiro já está sendo tomada por organizações criminosas, que destroem a floresta e ameaçam o povo Yanomami. Uma coisa que a gente vê na crise do Yanomami é o seguinte, ninguém pede para colocar lá um hospital, mas todo mundo usa isso daí para algum propósito político estranho. Aí ele aumenta, 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 o negócio já é completamente catastrófico, fala que era um horror, violência contra as mulheres, que também está na moda. Daí ele fala, é possível que 20% e 30% de toda a população Yanomami esteja doente e possa estar experimentando uma espécie de pandemia, sendo que alguns grupos podem se extinguir. Daí ele fala o seguinte, aqui é a parte significativa da entrevista. Krenak afirma que, para além da ajuda emergencial, que agora se faz urgente, que na verdade ninguém liga para isso daí, na verdade a única pessoa que se preocupou mesmo foi o Lula que foi lá botar os aviões da Fábio, remédio e tal, o resto do pessoal, o interesse deles é a politicagem. É preciso fazer uso de toda a tecnologia existente para curar a região. Aspas. Para que o povo possa se reerguer, é preciso usar tecnologia, meios de conhecimento para abordar todas as áreas que estão contaminadas com mercúrio, para, por exemplo, demarcar as áreas com veneno nas águas e fazer todas as ações de controle desse contágio. É preciso depois evitar que os Yanomami voltem para esses locais contaminados. Eles não têm como saber para onde escorre o veneno que atinge as águas, as plantas e os animais. Segundo ele, não dá para achar que vão resolver o quadro da saúde deles e devolvê-los para casa. Eles não têm uma casa para onde ir. Quer dizer que agora já não é simplesmente que os Yanomami estão doentes. Toda uma área do tamanho do estado de Santa Catarina está totalmente contaminada, o que realmente precisaria de muito esforço para recuperar. Daí ele fala o seguinte, Krenak falou da importância do governo brasileiro recorrer às novas relações com a Europa ou Estados Unidos para ajudar a ir a campo, detectar o material, ver a gravidade desse contágio e a possibilidade de ele se disseminar depois da retirada do garimpo. Krenak acha que é preciso envolver a OMS, Organização Mundial de Saúde, na questão brasileira. Uma economia rendida pelo neoliberalismo mata rios e florestas porque quer ganhar dinheiro, mas sabemos que tem outra maneira até de ganhar dinheiro, sem destruir tudo, pá, pá, pá. Não é que os europeus subitamente estejam preocupados com os Yanomamis, estão preocupados com o pulmão do mundo. Os rios e a floresta amazônica prestam serviço ambiental. Na Amazônia estão em condições de conservação 120 milhões de áreas de florestas, que são áreas indígenas, reservas extrativistas, etc. Quer dizer, a solução dele é muito clara. Isso aí transparece em todos os lugares. O negócio é chamar os europeus e norte-americanos. E o interessante, o mais interessante dele é que ele fala assim, é preciso chamar os europeus e os norte-americanos contra o neoliberalismo. Mas quem seria o neoliberalismo se não são os europeus e os norte-americanos? Exatamente. Aí ele quer chamar a Organização Mundial de Saúde. Para quê? No Brasil não tem hospital? Não tem médico? Não tem especialista em saúde? Não tem nada? O que é isso aqui? O negócio é o seguinte, quando você fala que o índio precisa de ajuda material, o pessoal fala assim, não, você quer colonizar o índio. Mas toda hora eles querem colonizar o governo brasileiro que não tem nem médico para ir cuidar de um caso lá de malária ou de desnutrição. Você precisa trazer um alemão aqui para cuidar da malária. Faça-me o favor. Isso é uma picaretagem sem limite. A gente vê que há um esforço das ditas lideranças indígenas em abrir caminho para que os europeus venham tomar conta disso daqui. É muito óbvio isso. e aí o cidadão passa por defensor do índio. Ele não é defensor de nada. Ele é defensor de que o imperialismo neoliberal venha tomar conta aqui do negócio. É muito impressionante. Você vê que ele já deu um toque. Por isso que ele é filósofo. Ele já deu um toque a mais. Não é que você pega o índio e lê-o para o hospital. Manda uma equipe do governo lá para ver onde é que é o negócio dos garimpeiros, qual é o nível de... Você tira um pouquinho de água lá, manda para um laboratório aqui em São Paulo ou até em outro estado do país e vê qual é o nível de mercúrio na água. Não é isso. Precisa de altíssima tecnologia para você detectar o que está acontecendo com o rio. Esse negócio é um problema muito sério. E é um problema que o governo Lula vai ter que enfrentar. Porque esse caso dos Yanomami, esse pessoal, esses índios, eles estão sendo usados como ariete para abrir caminho para o imperialismo tomar uma parte do Brasil. já começa pelo fato de que... Ninguém explicou até agora, né? Eu já falei isso em vários lugares. Alguém tem que explicar por que é que 27 mil índios têm um território do tamanho do estado de Santa Catarina, que é três vezes maior que a Bélgica. A que interesse isso daí serve? Daí, logicamente, vem você falar isso. Falei isso no 247, veio um cidadão e falou que eu sou contra a demarcação de terra indígena. Não, eu não sou contra, mas também não sou favorável a entregar o país inteiro para os índios. Tem muito mais brasileiro comum que não é índio do que índio. Como é que você vai entregar o país inteiro? Porque se 27 mil tem o estado de Santa Catarina, meu, para satisfazer todos os 800 mil que tem por aí, um milhão de pessoas, você teria que dar até a Argentina para eles. O que é absurdo. Ninguém vai fazer isso daí. Por outro lado, também tem o seguinte, tem índio aqui no sul da Bahia, os latifundiários estão tentando tomar a terra do povo lá. o STF não quer demarcar a terra deles, que não é do estado de Santa Catarina, é uma terra pequena até. Aí os latifundiários invadem e matam o pessoal a bala. Ninguém fala nada. Por quê? Porque é no sul da Bahia, não dá para tomar o sul da Bahia. Você tem que tomar a Amazônia, a Amazônia que é interessante. No Mato Grosso do Sul, o pessoal também está lá totalmente cercado por pistoleiros do latifúndio, os amigos da Simone Tebet. Também ninguém vai lá e fala assim, não, vamos, não precisa cercar a terra, dá uma terra para o povo plantar alguma coisa e sobreviver. Não, não tem preocupação com isso. Uma coisa que muita gente não sabe é o seguinte, tem aí no Brasil inteiro, tem comunidades indígenas em todo o país, até em São Paulo tem. e a maioria desse pessoal não tem onde cair morto e ninguém fala uma palavra. Agora, para os Yanomamis, são 27 mil e toda hora eles estão morrendo de fome, toda hora tem uma crise e a crise é real, é verdadeira. Tudo bem que esse cidadão exagera, mas, quer dizer, é um negócio que não... Deram essa terra para quê exatamente? O cara morrer, ser enterrado lá, é um cemitério do tamanho de Santa Catarina que o pessoal está fazendo, qual é o sentido disso? O pessoal não explica, tanto que, a hora que você abre esse debate, vem um monte de gente aí insultar você porque você... Como é que... O que é que falaram? é fascista, é inimigo do índio, não quer a demarcação da terra indígena, quer fazer o genocídio cultural do índio, meu... Tudo bem, tem muita gente tonta no Brasil que o cara começa a gritar e ele fica quieto, mas... Eu não vou ficar quieto quando eu vejo uma coisa desse tamanho, uma barbaridade dessa. Isso tem que ser debatido. Está na hora de debater. Outra coisa que ninguém explica,